No mês do Impacto Social, convidamos Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, para debater os desafios da vida política com representantes da Lehman Fellowship, um programa da Fundação Lehman, que apoia talentos comprometidos com o desenvolvimento do Brasil. O mês do Impacto Social é uma campanha da Fundação Lehman em parceria com o Brasil para debater educação, saúde, segurança e tantos outros temas de políticas públicas. Entre os convidados, a Lehman Fellow Tabata Amaral, graduada em Honras Máximas em Ciência Política e Astrofísica em Harvard, cofundadora do VOA, projeto que prepara alunos de estudos de escolas públicas para as Olimpíadas Científicas e do movimento Mapa Educação, que trabalha para priorizar a educação na agenda nacional por meio da mobilização de jovens. E José Frederico, também Lehman Fellow, fez mestrado em políticas públicas em Harvard, atualmente consultor da Falcone Educação, foi secretário de Desenvolvimento Econômico no município de Araguaçu, em Tocantins, e em Goiás chefiou o Núcleo de Reforma Educacional e foi superintendente da Secretaria de Educação. É cofundador do Vetor Brasil, que busca tornar a carreira no setor público atrativa para os jovens. Professor, pesquisador, membro da Secretaria de Finanças do município de São Paulo, ministro da Educação e prefeito da maior capital ou da maior cidade do Hemisfério Sul. Haddad, nessa trajetória toda, o que é possível compreender de aporte da academia para o desenvolvimento de toda essa vivência na área pública e o que só a vivência na área pública efetivamente te ensina ou lhe ensinou? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de conversar com todos vocês. sempre bom encontrá-los, saber que tem gente de tanto talento, que está procurando se preparar melhor para ajudar o Brasil. Acho uma iniciativa das mais ricas que eu conheço, saudar a iniciativa do encontro. Eu sou daqueles que acham que a academia tem que se aproximar do poder público, guardando a sua autonomia, evidentemente, porque ela tem uma função específica, que é produzir conhecimento científico, mas esse conhecimento científico tem que estar cada vez mais à disposição da gestão pública para que ela se aprimore. Essa aproximação, na verdade, é uma via de duas mãos, porque jamais a academia vai conseguir saber o que se passa no interior da máquina pública se essa interação não for estabelecida em condições de igualdade, não hierárquica. não é possível conceber uma situação em que a academia ensine a gestão pública a agir. E nem o contrário, a gestão pública não vai ajudar, não vai hierarquicamente estar sobre a academia para produzir conhecimento. São esferas autônomas, tem que se manter autônomas, mas a interação pode enriquecer muito trabalho mútuo de pesquisadores, de um lado, conhecendo melhor a realidade, os obstáculos, os gargalos de superação dos problemas que aparecem no dia a dia da gestão, e do outro lado, o gestor procurando adaptar esses conhecimentos que são produzidos ao seu dia a dia, que em geral envolve algum tipo de mediação, aliás, em geral não, sempre envolve mediação, e essa mediação, em geral, ela exige criatividade. Às vezes você tem um conhecimento já estabelecido, mas a mediação política, para transformar ele em algum instrumento de transformação social, exige um tipo de pensamento que é uma qualidade que alguns gestores têm e outros não. Então eu tenho dito que aquela velha concepção weberiana do Estado, que você tem a classe política e a burocracia, ela está superada. Hoje você tem cada vez mais uma camada intermediária entre a burocracia que toca a rotina e a classe política que toma decisões, essa camada intermediária cresce no setor público no mundo inteiro, e não será diferente no Brasil, que é uma camada técnica, mas que tem características diferentes daquela máquina que toca a rotina, o dia a dia da cidade, ou do Estado, ou do país, que é a qualidade técnica de transformar conhecimento, por meio da criatividade, em políticas públicas, em interferência no dia a dia, em transformação social para melhor na vida das pessoas. Esse talvez seja então a área em que a academia e gestão mais se encontram de maneira clara, buscando essa possibilidade. Eu sou a favor de que essa camada no Estado, ela ganhe peso relativo com o apoio da academia, com o apoio do conhecimento que é produzido nas instituições de ensino em geral. Se o senhor pudesse escolher uma ação ou política pública da qual o senhor mais se orgulha durante esse tempo como prefeito, escolher uma área que o senhor acha que não avançou como você gostaria que avançasse, quais seriam? Eu acho que a parte mais visível do governo foram as intervenções no campo da mobilidade. São Paulo foi premiado internacionalmente pelas ações em mobilidade que foram muito radicais, no sentido bom do termo, no sentido de ir à raiz do problema e olhar para a malha viária de uma forma nova. A gente não vê mais as ruas de São Paulo como um espaço privativo dos automóveis. nós vemos a malha viária como espaço público. E quando você vê a malha viária como espaço público e não como espaço privativo de automóveis, você passa a conceber uma dinâmica de apropriação da cidade que não estava no horizonte da cidade de São Paulo em particular. E quando você vê as experiências no mundo, você vê que o mundo inteiro mudou o paradigma. As cidades estão mudando os seus paradigmas de apropriação dos espaços públicos. Então, algo que era pouco, que era quase inconcebível alguns anos atrás, se segregar uma faixa para o transporte público no viário, que é uma medida quase que racional de distribuição democrática do espaço. Hoje está naturalizado a ideia de que os veículos têm que respeitar os tempos, as temporalidades da cidade, o pedestre, o ciclista. Portanto, a velocidade tem que ser moderada. A questão da segurança no trânsito, os impactos disso sobre meio ambiente e saúde. A ideia de que nós temos que estimular o transporte ativo, que é a caminhada, a pedalada. Eu acho que isso ficou como legado, um legado visível, mais visível. Mas tem legados menos visíveis que são mais importantes do que esse até. Porque esse é um setor. Mas se você pegar a reestruturação das finanças da cidade, hoje a cidade tem grau de investimento. A cidade de São Paulo, das poucas cidades do país, tem grau de investimento. Uma cidade que tem um plano de diretor, que é tomado pelo habitat da ONU como referência mundial. Nosso plano de diretor de desenvolvimento urbano. Então, eu diria para você que eu, como gestor público, tanto no Ministério da Educação como aqui na Prefeitura, eu procurei atuar em todas as áreas. Eu acho que a gestão pública passa por uma visão sistêmica dos problemas que você está enfrentando. A área que eu mais me ressinto de não ter podido fazer mais é na produção de moradia. Porque o Minha Casa Minha Vida, tendo sido suspenso há dois anos, há dois anos que não se contrata pelo Minha Casa Minha Vida. Então, nós tivemos aí um impacto muito negativo. porque temos terrenos comprados, projetos aprovados, licenciados, mas não temos o subsídio federal para produção. Então, é uma área que eu me ressinto um pouco em função desse contratempo que houve no plano federal de suspender um programa tão importante para uma metrópole como São Paulo. Prefeito, pensando agora onde a gente está hoje, quando eu fiz a minha pesquisa de tese de graduação, eu visitei sete municípios brasileiros, entrevistei prefeitos, secretários de educação, diretor, e um tema que apareceu muito é que você não poderia dar ibope para a administração anterior. Então, o prefeito falou, olha, mude o nome, mude tudo, mas não continue, porque isso daí não pode, não pode. E aí, pensando sobre a transição agora, como é que está sendo, e o que o senhor está fazendo para garantir essa continuidade, que é um tema tão importante para o Brasil, mas que a gente sabe que, principalmente, em educação, não acontece? Sabendo disso, o que eu procurei fazer? Eu procurei institucionalizar as políticas na forma de lei ou decreto, com apoio social, com participação social. Então, isso cria um colchão de proteção das políticas públicas. Então, você veja assim, logo depois da eleição, teve um bicicletaço na porta da casa do prefeito eleito. Por quê? Porque esses cicloativistas estavam com temor de que nós pudéssemos ter um retrocesso nesse campo, que era o campo mais visível de conflito. Já há movimentação da sociedade em torno da questão da segurança no trânsito. Veja que essa questão dos 50 km por hora é uma coisa interessante de ser pensada, porque é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, em primeiro lugar. E é uma política universal. Mas nós estamos discutindo a velocidade máxima numa via de São Paulo. Nas demais não se discute mais. Então, nós ganhamos ou perdemos o debate? Depende para o que você olha. Do ponto de vista prático, o debate está vencido. Do ponto de vista prático. Do ponto de vista simbólico, talvez tenha um retrocesso pontual. Mas, praticamente, nós ganhamos a batalha. Essa que é a verdade. Isso talvez seja mais importante do que uma vitória absoluta, simbólica. Então, quando você constitui uma política pública, a Paulista Aberta, que eram as ruas abertas, que era uma coisa que estava ameaçada. A eleição corrigiu. Todo mundo passou a apoiar. Então, a arte da política é você também fazer as pessoas compreenderem que existem políticas de governo e existem políticas de Estado. E quanto mais as pessoas associarem as políticas de médio e longo prazo às políticas de Estado, elas se apropriam daquilo e não deixam o retrocesso acontecer, apesar do ciclo político. Então, a arte da política é convencer as pessoas de que plano diretor, plano de mobilidade, plano de educação, plano de habitação, plano de cultura, são coisas que têm que vir para ficar. E a pessoa vai dar o retoque dela, porque é óbvio que o ciclo político vai acontecer e a pessoa vai querer dar o tom dela, mas ela vai mexer com aquilo que efetivamente merece reparo, mas a estrutura da política pública vai estar mantida. Não tem área da Prefeitura hoje, nenhuma área da Prefeitura hoje, que não esteja planejada até 2030. Nenhuma das áreas. Se você citar qualquer uma, eu te dou o exemplo do que está planejado até 2030. Prefeito e ex-ministro, no ano que vem, o IDEB completa 10 anos de instituição. Então, o principal indicador de qualidade da educação básica brasileira, que foi instituído quando o senhor era ministro. Qual é a reflexão que o senhor faz nessa década de medição, pensando nacionalmente, e pensando até em São Paulo, que teve melhoras, mas também nos anos finais do Fundamental, também teve uma pequena queda? Olha, o IDEB, eu reputo o IDEB como uma política pública muito inovadora e até onde vão meus conhecimentos, uma experiência única no mundo. O que o IDEB pretendeu? Avaliar o sistema de ensino? Não. Porque já eram avaliados o sistema de ensino antes. Nós tínhamos o SAEB e já havia avaliações. Mas as avaliações eram amostrais. E a avaliação amostral, ela te dá a média dos sistemas. Mas ela não te dá aquilo que é o mais mobilizador da educação, que é a dimensão da responsabilização, que a gente chama de accountability. A accountability é fundamental na política pública. Porque uma coisa é você lamentar médias baixas no país. Que era o que se fazia até o IDEB ser criado. Agora não. Você discute as médias nacionais, mas você discute os casos exemplares que podem servir de paradigma para a reforma educacional escola por escola. Então, jamais nós saberíamos que Sobral fez uma mudança importante na educação que deu resultados muito expressivos. Ou Foz do Iguaçu, ou aqui em São Paulo, Votuporanga. Então, nós não conheceríamos essas iniciativas exitosas se não fosse a medição pensando na responsabilização. E agora o prefeito quer buscar resultado. Então, pensando o que aconteceu em 10 anos. Pela primeira vez, todos os indicadores melhoraram. Começando pelo Fundamental 1, que superou a meta. O Fundamental 2, que ficou um pouquinho abaixo. E o ensino médio, que aumentou muito pouco. Mas se você pegar o que se espera de uma reforma educacional, é que melhore da base para o topo. Então, está melhorando consistentemente. Uma outra coisa que pouca gente está percebendo é que a distância entre a escola pública e a escola privada no Brasil está caindo drasticamente. Caiu um terço do fosso que nos separava. E a escola privada brasileira não é um sucesso, mas está muito melhor do que a escola pública. Por quê? Seleciona por renda, faz processo seletivo de entrada, e tem um custo que o Estado não teria condição de arcar. Então, a diminuição da distância entre a escola pública, a média da escola pública e a média da escola privada, além do fato de que essa distância está sendo diminuída pelo avanço da escola pública, isso é uma coisa muito significativa. Eu tenho muita esperança que os próximos 10 anos vão ser tão exitosos quanto os 10 anos anteriores, o que vai colocar o Brasil numa situação mais confortável no cenário internacional. Vou usar um termo que não é da época de vocês, mas vamos mudar aqui o seletor dessa questão mais da gestão, vamos para a questão mais política. e a Tabata tem um questionamento, aproveitando a ideia também de que eles estão se inspirando politicamente, eu acho que isso é muito importante nas gerações mais novas, diante de uma política, por vezes, aos olhos da opinião pública, do senso comum tão desgastada, jovens interessados pela política é algo muito especial. Então, por favor, Tabata. Vamos lá. Prefeito, tanto eu como o Zé Fred sonhamos em ser políticos. Então, vem algumas perguntas com isso. E a pergunta é, qual é o conselho que você daria para a gente e para outros jovens se querem ingressar na política, dado o cenário atual, que é bem turbulento? E, além disso, como a gente vai fazer uma política diferente, sem ficar preso aos interesses antigos de sempre? Em primeiro lugar, não fazer da política meio de vida. Você ter a sua profissão, ser uma referência profissional fora do ambiente político. O meu primeiro cargo público eu assumi com 37 anos de idade. E eu queria participar da política. Eu sempre participei da política. mas fiz uma carreira acadêmica antes disso. Estudei direito, Estudei economia, Estudei filosofia. E me senti apto a ingressar num cargo público que tinha conhecimento acumulado, experiência acumulada. Eu entendo que, assim, você ter uma profissão, eu vejo, às vezes, gente muito cedo entrar na política e perder os referenciais de como a sociedade se organiza, de qual o seu papel na sociedade. E isso acaba levando a um tipo de dependência da política que é a pior coisa que pode acontecer para alguém. Você depender da política para viver, para se manter. O ideal é que a política seja um ato de desprendimento seu ao que você já tem na vida privada. Você fala, eu vou dedicar dois anos da minha vida, quatro anos da minha vida, dez anos da minha vida, a ajudar a sociedade a encontrar caminhos de superação. Então, eu sempre pensei a política dessa maneira. Porque isso mantém, em primeiro lugar, o que é mais caro, que é a tua independência de formular, de pensar, inclusive em relação a partidos. Você não tem dependência em relação. Você ser uma pessoa com autonomia plena em relação à sua formação, esse espaço de liberdade é muito importante para você desempenhar bem essa função. Segundo, eu nunca pronunciei a frase eu sou político, eu quero ser político. Eu sempre digo, eu faço política, eu sou um ator político, eu sou um protagonista da política, mas eu sou professor universitário, eu sou advogado. O que eu sou não é da esfera da política, o que eu sou é da esfera da sociedade civil. É para lá que eu volto quando não estiver ocupando um cargo. Mas colocar o que eu acumulei no campo da sociedade civil, na esfera da sociedade civil, a serviço do Estado, da sociedade, é uma distinção bastante importante também a fazer. E estudar, porque as pessoas, às vezes a pessoa acha que fazer política é se dispensar dos estudos. Eu vejo muita gente falar para de ler, para de se interessar e só conversa. E não pode ser assim. A política tem que, exige hoje, mais do que nunca, que você se mantenha atualizado em relação aos paradigmas que estão mudando constantemente. Então, quem não se apropria? Eu tinha que me desincompatibilizar do MEC, não sei se era em maio ou junho, eu me desincompatibilizei em janeiro para estudar. Fiquei meses estudando bibliografia sobre urbanismo. Já tinha tido a experiência na prefeitura, na gestão da Marta, então conheci a cidade, mas eu queria estudar os paradigmas urbanísticos. O que tem de mais avançado sendo discutido no mundo? Então, hoje você tem uma ciência das metrópoles que tem grandes pesquisadores que estão desbravando uma nova ciência, quase. que é uma ciência da metrópole, não é da cidade, é da metrópole. Como é que se organiza a metrópole manchas urbanas de 10, 15, 20 milhões de habitantes? Como é que isso funciona? Tem gente, hoje, que se detém em isso. Então, você entrar de cabeça em uma cidade como São Paulo sem ter feito esse estudo prévio, sem conhecer, então, para onde quer que você vai se dedicar? E é uma coisa engraçada que às vezes eu chegava, por exemplo, eu tinha doutorado em filosofia e eu conhecia a literatura dos principais pensadores da educação. Mas quando eu cheguei no MEC, é diferente você conhecer Durkheim, Kant, Hegel e semínios de educação. Então, como o sistema não estava muito bem organizado quando eu cheguei no MEC, e ainda falta muito a fazer, eu perguntei assim, quem perdeu o debate na educação brasileira? Porque para a gente ter chegado nessa situação, alguém tem que ter perdido o debate, porque quem ganhou não fez o que devia ter feito. Aí falaram, você tem que ler o Anísio Teixeira. Então, eu fui ler a obra do Anísio Teixeira, que, na minha opinião, é um dos maiores educadores, talvez o maior educador brasileiro. Aqui em São Paulo, eu falei, quem perdeu o debate aqui? Aí um arquiteto, até de carreira da prefeitura, que é um formulador dos céus, o cara que concebeu os céus, falou, você tem que conhecer a obra do Saturnino de Brito. Então, você tem que ir fuçando as coisas, porque a história traz o legado da história, e acaba te trazendo as pistas de onde é que nós erramos, e como é que a gente corrige os erros que foram cometidos. Então, estudar, você tem que ter uma profissão em primeiro lugar, você não pode fazer da política o teu meio de vida, nem se ver permanentemente na vida pública, e não perder a curiosidade de fuçar as coisas. Pensando um pouco também em estudo, tanto prático quanto teórico, a esquerda, recentemente, teve algumas derrotas. Então, teve eleitoralmente, nos Estados Unidos, no Brasil, até algumas alas progressistas de alguns partidos, alguns vão dizer que do PSDB também foi derrotada ou foi diminuída aqui em São Paulo. Na sua visão, quais temas deveriam ser centrais em uma reflexão da esquerda? E qual é o papel do PT, se o senhor acha que o PT tem um papel nessa reflexão? Começando pelo fim, o PT, ele é um fenômeno que surgiu no final dos anos 70 e começo dos anos 80, fundação em 1980, e que é um caso quase que único, em função da convergência de forças que se uniram em proveito de um projeto que tinha como foco o combate à desigualdade. O PT nunca foi propriamente de esquerda, num certo sentido. Ele é um partido de centro-esquerda com forte viés trabalhista. Se você pegar o âmago das reflexões dos principais dirigentes do PT, não de todos, porque você vai encontrar tudo dentro do PT, mas dos principais dirigentes era um foco social-desenvolvimentista. A ideia de que o Brasil tinha que continuar crescendo, mas não com um nível de desigualdade histórico que vinha acompanhando o desenvolvimento. Então, o foco era trabalhista, por quê? Porque uma das características centrais do trabalhismo é você estabelecer pactos. Ele não trabalha o conceito de classes no campo da luta de classes no sentido tradicional das esquerdas de orientação mais marxista ou socialista. O trabalhismo trabalha no sentido de buscar acordos temporários, alguns mais perenes, mas sempre na avaliação de que é possível dividir melhor os frutos do desenvolvimento capitalista. E o PT trabalha sempre trabalhando nessa linha. Nunca foi um partido anticapitalista. Ele é um partido que acha que tem que domesticar o capitalismo em proveito dos mais vulneráveis e buscar acordos em relação a isso. Imaginar que acabando o PT vai surgir uma outra força que automaticamente o substitua nessa tarefa é uma ilusão histórica. Não funciona assim. Na física não tem vácuo, mas na política é o que mais tem. É vácuo. Às vezes um espaço se desfaz e ele não é preenchido por nada. Porque as experiências históricas não se repetem. A dúvida hoje é se com o enfraquecimento do PT que todos preveem que vai ser severo, se alguma outra força política vai se colocar no lugar. A minha intuição é de que é difícil isso acontecer. Então, vamos ver como é que a história se desenvolve. se há um processo de recuperação, alguns falam em refundação, outros falam em renovação. Cada um usa um termo. Ou se se trabalha um conceito de campo para além das legendas partidárias que pudessem fazer esse contrapeso a essa onda mais conservadora que está acontecendo e está acontecendo na minha opinião por uma razão quase que previsível. Quando se vendeu a pauta da globalização, se vendeu que a globalização seria uma forma de socializar o welfare state que era, vamos dizer, privativo dos países centrais. Mas o que se entregou é muito diferente disso. A desigualdade no mundo está aumentando e não diminuindo. Isso significa dizer que há uma frustração em relação aos processos que se desenrolaram dos anos 80 para cá e que, de certa maneira, enfraqueceu muito a capacidade de forjar acordos mais favoráveis aos menos favorecidos. Um pouco, que olhasse com mais atenção para isso. Então, tem aí um ressentimento no ar que é no mundo todo. Aqui, mais severo em função de outros fatores locais. Mas há um mal-estar. E isso acaba desdobrando numa crise de representação. Mas a crise de representação tem um fundamento material. Não existe crise de representação do nada. Tem uma base material isso. Nesse sentido, se a gente olhar para os partidos políticos de maneira geral, com a ascensão do PT em 2002, principalmente, com a chegada do Lula ao poder, enfim. Mas a esquerda conseguiu se espraiar mais pelo território e a direita se viu em crise. As reformas recentes, as reformas políticas recentes, de uma certa maneira, também enfraqueceram um pouco o papel dos partidos políticos. Por exemplo, o tempo de filiação de um ano para seis meses, janela de possibilidade de troca de partido, uma incerteza acerca do que efetivamente é a fidelidade partidária. E as pesquisas de opinião pública, o senso comum, de uma certa forma, findam punindo os partidos de maneira muito severa em termos de confiança e, consequentemente, os partidos políticos vão perdendo essa capacidade de refletir algumas dessas situações, algumas dessas questões dos desafios de uma democracia representativa já em crise ou em crise há muito tempo. Existe saída para os partidos políticos, na sua opinião, ou efetivamente a gente, em algum instante, vai perder essa figura central que, no caso do Brasil, é muito central porque detém os monopólios das candidaturas? No atual quadro, com a atual legislação, não há saída. Os partidos vão se enfraquecer cada vez mais porque tem uma regra básica que, quando você lê uma lei, tem duas maneiras de ler uma lei. A primeira é estática. Você lê uma lei, vê a coerência interna dela e essa é a pior maneira de ler uma lei. É a leitura burocrática da lei. A leitura que encanta da lei e o que te torna um político e, talvez, um gestor público ou um policymaker é quando você vê a dinâmica da lei. Toda lei tem uma dinâmica. Se ela não tem, ela é uma letra morta. Então, não é lei. Uma letra morta não faz nada, não acontece nada. Se a lei tem uma dinâmica, ela é uma lei. Ela tem uma dinâmica. Essa é a leitura que você tem que fazer quando você lê a Constituição, quando você lê um programa. Leia com esse espírito. Qual a dinâmica que está por trás disso? Onde isso vai dar? Quando você lê a legislação eleitoral, você sabe onde vai dar. Em lugar nenhum. Porque a fragmentação, ela está inscrita na legislação eleitoral. Todo deputado vota tendo como centro o seu mandato. Não é nem o país nem o seu partido. É o seu mandato. Então, você criou uma lógica de fragmentação que daqui a pouco você vai ter um partido por parlamentar. que ele vai ter acesso ao fundo partidário dele, ao tempo de TV dele, que é o que está acontecendo no Brasil. Você tem 30 partidos ativos, mais 30 em registro. Onde isso vai parar? Onde é que está o mal disso? Bom, um foi sanado pelo Supremo. Acabar com essa promiscuidade entre o dinheiro e a política. Pelo menos tentar. Segundo, as coligações proporcionais. Eu estou muito confiante de que o Congresso vai... Eu até fiquei chateado de ler ontem que eles postergaram para 2020 a entrada em vigor dessa regra. Eu acho que a gente já na eleição de 2018 proibir coligação proporcional. Porque é a forma dos partidos terem que empunhar bandeiras claras. Por que eu existo? Eu existo porque eu defendo o meio ambiente. Eu existo porque eu defendo a legislação trabalhista. Eu existo porque eu defendo a educação. Ou seja, se os partidos tiverem bandeiras especiais, ou então uma visão de mundo. Eu existo porque sou social-democrata. Eu existo porque eu sou socialista. Eu existo porque eu sou liberal. Que aí congrega uma visão de mundo mais holística. Mas se você não obriga os partidos a isso, e a coligação proporcional é o atalho que se pega para não ter que se comprometer com nada, você tem a fragmentação. Aí são os partidos que não são nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Que é uma frase famosa de um presidente de partido. Que falou que o partido dele... Mas impressiona nesse caso, como você bem observou essa questão de postergar para 20, como parece que se usa eleição municipal como laboratório. E uma eleição tão central e uma eleição tão importante de um político que vive tão próximo do cidadão e que talvez seja um... É, mas é na nacional que isso vai implicar... Perfeito. Resultados. Agora, Tabata, sua pergunta para a gente fechar essa nossa conversa. Eu sou da Vila Missionária, que é a periferia da Zona Sul de São Paulo. Fico uma hora e meia daqui. E nas últimas eleições o senhor foi melhor no centro do que na periferia. E conversando com meus colegas da Vila Missionária, eu também tive a sensação. Então, por que você acha que isso aconteceu? Que de melhor no centro do que com as pessoas mais pobres da periferia? E qual que é a lição que fica para a gente disso? Olha, se bateu muito na tecla, assim, de que nós tínhamos investido pouco na periferia. E isso pegou. Por mais que a gente dissesse que não, eu falava assim, eu abri 430 creches na cidade, todas na periferia, ou 99%. Os corredores de ônibus, todos visavam a população da periferia. Os hospitais estão sendo construídos na periferia. As UPAs estão sendo construídas na periferia. Então, eu não conseguia ver... Você sabe que, acho que o dicionário Oxford cunhou o termo pós-verdade, para dizer quando as versões apaixonadas falam mais do que os fatos. Bateram tanto nessa tecla de que a prefeitura só faz ciclovia, a prefeitura só multa, a prefeitura só isso, que o diálogo ficou interditado. Nós não conseguimos conversar. Em Parelheiros, eu devo ter ido 30 vezes para Parelheiros, 15 para visitar as obras do hospital, 15 para estabelecer o polo de ecoturismo, investir em lei de incentivo fiscal para levar emprego para lá. Esse debate se perdeu ali. O maior investimento feito em Parelheiros é o hospital. São 200 milhões de reais. Se juntar tudo o que os outros prefeitos investirem em Parelheiros, não dá esse hospital. E eu perdi a eleição em Parelheiros. Eu não sei te explicar muito bem o que aconteceu, mas se eu soubesse, eu teria ganho a eleição. Mas o fato é que teve um bloqueio muito forte em relação e houve uma consertação. A verdade é que as rádios populares, você pegar a grade das rádios e ver o que que elas, desde 1º de janeiro de 2013, passaram a falar da prefeitura, foi muito difícil superar. Porque você tem 30 dias para convencer alguém de que tudo que ela ouviu em 4 anos não está certo. E é muito difícil com 2 minutos de TV, porque reduzir o tempo da campanha, o tempo de TV, mas que você em 2 minutos consegue convencer uma pessoa de que não é verdade o que estão dizendo a teu respeito durante tantos anos. e muita gente com programas de 1 hora, de 2 horas, na TV e na rádio. Não estou culpando, mas assim, foi um fator muito relevante. Você não conseguia. O que eu ouvi, ah, você só faz ciclovia. O cara do lado do hospital, um hospital paga 3 vezes a malha cicloviária de São Paulo. Um hospital paga 3 vezes a malha cicloviária. E a manutenção de um hospital é 3 vezes por ano. todo o investimento em malha cicloviária. E, no entanto, prevaleceu a versão de que não se investiu lá. Mas onde se mais investiu foi na periferia. Bom, nesse instante temos uma edição de Um Brasil com plateia hoje, com participação e a gente gostaria de, obviamente, envolver as pessoas aqui com perguntas que pudessem ser respondidas e debatidas aqui entre nós. Haddad, então, Joyce Toyota, vetor Brasil. Sou Joyce Toyota, alemã fellow. Prefeito, quando o senhor assumiu, venceu aqui a eleição para a prefeitura, o senhor montou um secretariado com profissionais que já tinham experiência de setor público e outros que vieram do setor privado. E o prefeito eleito de agora também está montando, compondo uma equipe com experiências diversificadas. queria que o senhor falasse sobre quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou para montar a sua equipe e como o senhor analisa essa situação que tantos prefeitos estão passando hoje para realmente montar uma equipe que vai entregar melhores serviços para a população. Olha, é um desafio trazer gente do setor privado para o setor público por várias razões. O primeiro é porque a pessoa se frustra imaginando que ela vai exercer a função como se ela estivesse num mundo privado. Os constrangimentos na esfera pública são infinitamente maiores do que na esfera privada. um bom empresário pode ser um péssimo gestor público porque o gestor público você tem que convencer você tem que ganhar a máquina para fazer aquilo que você inspira. Você tem que inspirar as pessoas. Você não demite, admite, reforma. Você vai fazer uma compra que são meses para fazer uma compra. No setor privado você dá dois telefonemas. se você pagou mais caro se numa eventualidade você pagou mais caro vamos supor que você fez mil compras no setor privado e errou em dez. O seu patrão vai dizer o seguinte esse cara tem 99% de eficiência dá uma medalha para ele. Aqui você vai ter dez processos de improbidade administrativa. É essa a diferença. Porque o promotor de justiça não está nem aí com as outras 990 boas compras que você fez. Você errou em dez você vai responder a dez processos. E quem está no setor privado não aguenta essa situação. Na primeira ação de improbidade você perde o colaborador. Isso precisava fazer chegar ao Ministério Público que as pessoas têm que ser avaliadas no conjunto. Quando a pessoa não está de má fé e o nível de acerto dela é muito maior do que o de erro e tem que ser muito maior. Mas quando o erro não foi de má fé quando não envolveu questões morais éticas você tem que avaliar a atuação do colaborador do servidor no seu conjunto e preservar aqueles que estão decisivamente engajados em melhorar a sociedade. Não se tem essa compreensão. Então você tem um viés de seleção. e todo viés de seleção é ruim. Então você tem muito mais viés de seleção no setor público do que no setor privado. E nós tínhamos que encontrar mecanismos de afastar esse viés ou esses viés porque são mais de um. Porque você precisa ter couro muito grosso para aguentar esse tipo de que às vezes chega no nível do desrespeito. Entendeu? Oi, eu sou Marcelo Souza sou cientista e empreendedor e professor universitário na disciplina de empreendedorismo tecnológico e científico e eu queria fazer uma pergunta a respeito dos Fab Labs que eles foram essa lente pontapé inicial para fomentar o empreendedorismo a ciência, tecnologia e inovação aqui em São Paulo o que mais o senhor acredita que seja necessário para fazer nesse tema de ciência, tecnologia e inovação e empreendedorismo em São Paulo para transformá-la no hub mundial que ela merece ser? O que nós fizemos aqui? Aliás, fizemos no MEC também mas aproveitando a tecnologia nós montamos um radar de políticas públicas a gente montou um grupo que falou vocês não tem que fazer nada vocês tem que trazer para mim a mesma o que tem de mais avançado acontecendo no mundo em política pública pode ser uma intervenção uma micro intervenção se ela dialogar com o nosso projeto eu quero conhecer então veio um sujeito e apresentou o projeto do Parklet Parklet é essa vaga de estacionamento de rua que é transformada numa mini praça no lugar de uma vaga de carro você tem uma mini praça dialoga com o nosso projeto dialoga tem 150 na cidade São Paulo é a cidade que mais parklet tem no mundo e aqui é fascinante isso porque aqui qualquer coisa que você você jogou a ideia meio agarra é bonito de ver aí apareceu outro cara que também era uma micro intervenção jardins verticais no minhocão as empenas cegas se transformaram em jardim dialoga com o nosso projeto dialoga vamos fazer estou falando de dois pequenininhos porque tudo foi feito assim as praças Wi-Fi o Fab Lab o cinema nos céus as intervenções e a gente falava o que está acontecendo em Barcelona o que está acontecendo em Nova Iorque o que está acontecendo em Amicerdã e por aí vai quando você arma esse radar vai chegando as coisas e aí você tem que ter capacidade prática de formar tem que ter uma governança que permita parque de esportes radicais São Paulo não tinha aí a gente passou numa área que estava lá invadida lixão aquela coisa limpamos a área montando um parque de esportes radicais o que eu quero te dizer é que essas micro intervenções 12 Fab Labs pode não parecer muito mas é a maior rede municipal de Fab Labs do planeta tem gente que já está fazendo está pensando em empreendedorismo a partir disso então respondendo a tua pergunta quem tem que dar o exemplo é o setor público se você for empreendedor você vai estimular as pessoas a serem empreendedoras se oferecer a infraestrutura do empreendedorismo um dos projetos que eu tenho um fascínio total é de criar na Vila Leopoldina onde é o CEA GESP que vai mudar para Perus graças a uma engenharia financeira que está na lei de zoneamento vamos fazer um bairro conectado com a Universidade de São Paulo a gente quer um bairro misto pobre, rico, classe média mas misto também do ponto de vista do uso comercial, serviços e tal a gente quer usar a nossa principal universidade que é a maior da América Latina a favor dessa economia criativa fomentar o empreendedorismo na fronteira da economia criativa imagina com a ECA com a FAO com a Poli com tudo ali do lado se a gente fizer transformar ali num bairro moderno século XXI você cria não só a Vila Leopoldina vai ganhar como o vetor de desenvolvimento da cidade vai inverter o sinal hoje nós estamos indo para o extremo sul nós vamos voltar para o centro de São Paulo pela marginal Tietê então quando você libera a energia para criar uma cidade nova o indivíduo segue o exemplo outro dia me chegou as mãos um vídeo de um sujeito que vive de um instrumento chamado handpan que ele criou num fablab ele é um instrumento de percussão sofisticadíssimo feito por uns suíços que não fazem mais então tem poucos no mundo o sujeito foi lá aprendeu e fez num fablab o instrumento e está vivendo da coisa eu fiquei tão fascinado com aquilo porque o cara entendeu o espírito do fablab é isso que a gente queria que as pessoas vissem ali uma oportunidade mas food truck tem a ver com isso artista de rua tem a ver com isso eu te liço 50 políticas públicas que dialogam com empreendedorismo e com meios de ganhar a vida que não são alternativos que são modernos uma pessoa que se apresenta na paulista tocando um saxofone e vive daquilo não tem nada que desmereça pelo contrário você está estimulando a film commission em São Paulo que liberou os cenários da cidade para a produção de audiovisual o que fomentou nós superamos o Rio em produção audiovisual pela primeira vez na história só porque tem um órgão que desburocratizou a concessão de espaço público para filmagens então a tua pergunta é muito relevante porque é o seguinte dá para fazer não é difícil só que você precisa estar com o espírito livre para isso para deixar o talento se manifestar e tem muito talento em São Paulo a gente era o túmulo do samba até outro dia e já somos o terceiro maior carnaval do país o que trouxe de riqueza 30 mil turistas vieram passar o carnaval em São Paulo pensa pensa nisso 20 anos atrás você chegar para a sua mãe e falar assim eu vou passar o carnaval em São Paulo e não vou para a praia hoje virou uma coisa natural eu por exemplo vou passar o próximo carnaval em São Paulo boa tarde sou Felipe Michel Leman Fellow também servidor público licenciado em Minas Gerais e do time de políticas educacionais da Fundação Leman a minha pergunta é sobre a diferenciação de políticas de governo e políticas de estado olhando para um caso concreto que é o da base nacional comum foi apresentada sob a gestão do ministro Renato Janine 12 milhões de contribuições online uma sistematização uma segunda versão apresentada sob a gestão do ministro Aluísio Mercadante seminários estaduais e municipais com 9 mil participantes e agora uma terceira versão sendo elaborada sob a gestão do ministro Mendonça Filho sobre o seu ponto de vista considerando a sua trajetória como você vê o papel das instituições e das pessoas para transformar essas políticas muitas vezes associadas a governos a políticas de estado a academia partidos políticos educadores e no micro o papel do Fernando Haddad para poder fazer isso para o Brasil também a educação tirando a crise financeira que o estado está vivendo eu acho que tem havido continuidade de políticas públicas restrição orçamentária tem implicado decisões que na minha opinião complicam um pouco o futuro tem programas importantes aos quais não estão sendo dada a devida atenção bolsa de iniciação docência por exemplo que é uma coisa que para as pessoas pode nem parecer tão importante mas esse vínculo entre a escola e a academia são coisas importantes a base comum ela está prevista no plano nacional de educação e ela vem sendo construída já há bastante tempo porque ela é complexa as pessoas querem opinar mas um dos problemas na minha opinião que cria dificuldades é o fato de terem baixado uma medida provisória para fazer uma reforma de ensino do ensino não é a forma mais adequada e está prejudicando a discussão final da base nacional que é mais importante do que a medida provisória na minha opinião a base nacional do ensino médio era o que ia permitir com mais engenho flexibilizar o currículo que está na raiz do todo mundo fala em flexibilizar o currículo do ensino médio há 200 anos mas você precisa de uma base nacional para fazer isso aí quando você coloca a medida provisória na frente da base nacional você cria uma tensão desnecessária então eu quando eu pinei eu pinei assim olha nunca a LDB foi reformada por medida provisória desde 96 então faz a base nacional reforma o ENEM faz o ENEM ter aderência em relação à base nacional acaba o vestibular de vez está quase no fim um processo difícil de acabar com o vestibular então com a base nacional e uma nova matriz do ENEM metade da reforma está feita metade da reforma está feita os demais elementos da reforma você faz por indução ensino médio em tempo integral faz por indução então às vezes a forma na política é mais é mais importante do que o conteúdo se você erra na medida agora o Fernando Haddad está terminando 16 anos de governo assim para ser bem honesto com você eu estou desde 2001 e eu sou o que estava defendendo que política não pode ser meio de vida então eu vou organizar um pouquinho minha vida que está bem desorganizada mas conforme eu disse política você faz sempre independentemente de cargo você atuar na vida na vida pública eu acho uma obrigação das pessoas e eu pretendo continuar participando o mês do impacto social campanha da fundação Lehmann parceria com o Brasil tive a honra de receber Fernando Haddad prefeito de São Paulo José Frederico Tabata contribuíram conosco nessa belíssima conversa e todos os fellows da Lehmann aqui presente agradecemos muito obrigado obrigado e aí Obrigado.